Onde não há fome, não há derramamento de sangue no céu. Então, ele está dizendo que chegou o tempo para voltar para libertar, para ele voltar e libertar a terra. Que este tempo agora chegou a partir das escrituras da Bíblia. Nós vemos que o Senhor prometeu que ele enviaria profetas, dois deles, para preparar o seu povo para a gloriosa vinda do Messias. E então, quando começamos a conversa sobre a profeta de 1 dezembro de 1 de 2015, a profeta que eu dei vivo na Jesus, o Senhor, e eu lançei a publicidade. 1 de dezembro de 2015, a profeta que eu dei ao vivo na rádio de Jesus Lorde. E eu a liberei publicamente. E normalmente, antes de eu vir ao vivo no ar, o Senhor normalmente prepara as nações. Para que Israel, porque Israel, o Deus de Israel, ele falou. E o time da rádio, sob a direção do arcebispo sênior, Michael Nisland, eles sempre fazem o seu dever diligentemente. E eles normalmente tomam uma ou duas horas para preparar toda a terra. desde que eles perceberam, a partir do momento que eles perceberam que o Deus do céu estava falando a respeito, através destes dois profetas. Aleijados andaram, inclusive, na Finlândia. Quando eu decretei, eu disse, um aleijado que está dormindo vai acordar e andar. E aquele bebê, Amy, acordou. Aquele bebê que não fala inglês, mas naquele comando, naquele serviço de cura, a mãe, a avó estava com o rádio sintonizado. E então, aquele bebê acordou, levantou até hoje e andou até hoje. Eles dizem, Mesmo que haja um aleijado que está dormindo hoje, nesta noite, aquele aleijado vai levantar e andar. Amy agora está andando na Finlândia. E foi publicado até nos jornais daquele país. Como notícia, foi em todo o globo, no Twitter e em tudo. Este nível de enormidade de unção, até mesmo Anmarit, de um serviço de cura decretado do Quênia aqui. Eu acho que ela estava em Tampere, uma das cidades da Finlândia. Dislexia. Eu acho que ela tem 50 ou 54 anos, se eu me lembro bem. Ela não pode dirigir. Não pode ler. Porque quando você lê, quando você dirige, você tem que ler as placas de saída ou de virar para cá. Dislexia é uma condição permanente, terminal. Mas o Senhor mudou o cérebro dela. E agora ela pode ler. E ela leu em toda a internet, no Facebook.